O baile joga a mão pra cima E treme, e treme, e treme Desce o corpo até o chão, eu te quero ver Na posição, aponta quem você quer Não há ideia, chama, chama Pisco o olho, morde a boca, é sensual Que dança louca, solte o corpo comigo Joga a mão pro alto assim, ó Joga, 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 joga A mão pro alto, joga, joga, joga A criança é louca assim, ó Joga, 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 joga A mão pro alto, joga, 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 joga Só os amigos Uh, o bonde chegou Paz e amor, não tem caô Baby, já era, já invadimos Uh, o baile ter O bonde chegou Paz e amor, não tem caô Baby, já era, já invadimos Desce o corpo até o chão, eu te quero ver Na posição, aponta quem você quer Na ideia, chama, chama Pisco o olho, morde a boca, é sensual Que dança louca, solte o corpo comigo Joga, 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 joga A mão pro alto, joga, joga, joga A criança é louca assim, ó Joga, 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 joga A mão pro alto, joga, 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 joga Só os amigos Uh, o bonde chegou Paz e amor, não tem caô Baby, já era, já invadimos Uh, o baile ter O bonde chegou Paz e amor, não tem caô Baby, já era, já invadimos Joga a mão pra cima O baile joga a mão pra cima E tremer, e tremer, e tremer O baile joga a mão pra cima O baile joga a mão pra cima E tremer, e tremer, e tremer Já invadimos o baile O bonde chegou Paz e amor, pra geral Baby, já era, já invadimos Uh, o baile ter O bonde, o bonde chegou Só paz e amor, não tem caô Baby, já era, já invadimos Uh, o baile ter Ah, moleque Ah, moleque Sinistro, hein Já invadimos Uh, o baile ter O bonde chegou Paz e amor, pra geral Baby, já era, já invadimos Uh, o baile ter O bonde, o bonde chegou Paz e amor, não tem caô Baby, já era, já invadimos Uh, o baile ter Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti